E aí, tá precisando de dinheiro e reputação no GTA Online? Então chama na página da Monster Mods e fique bilionário pelo menor preço. Link na descrição. Loja de jogos em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site www.caposgames.com.br Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, hoje aqui eu venho a comentar com vocês Sobre um novo console que basicamente eu ainda não entendi muito bem a pegada dele Tipo, se ele já está sendo comercializado ou não Porém esse console, eu já fiz um vídeo faz um tempo já sobre ele Que é um console basicamente uma mistura junta dos dois consoles atuais que a gente temos na nova geração Que é o Playstation 4 e o Xbox One É uma mistura, uma mistura dos dois, tá ligado? É um console que se eu não me engano se chama Tomorow F1 Tomorow F1, um negócio assim Que é um console que Pra quem deve estar se perguntando Tipo, ah, se é misturado Xbox One com o PS4 Os dois em um só Deve ser que Rode jogos dos dois em um só console Nele mesmo, tipo, jogos do PS4 roda nele Jogos do Xbox One roda nele, tipo isso Não, não é assim que ele funciona Ele é um console diretamente pra Android Sim, Android Uma coisa bem bizarra mesmo Como assim, velho? Primeiramente eles fazem uma mistura De PS4 com o Xbox One Nesse console E faz ele com um sistema totalmente diferenciado Não é bizarro, velho? É bem bizarro isso, né? Que nem vocês estão vendo a imagem do jeito que ele é Tá vendo o jeito que ele é? Ele é o mesmo formato do PS4 Só mudou um pouco em cima ali Mas O designer dele assim A... 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 Como é que eu posso dizer? O formato dele basicamente é igual ao do PS4 O controle É uma cópia na cara dura Uma cópia na cara dura mesmo Do controle do Xbox One É muito idêntico Vocês podem ver E o preço desse console É bem barato O preço dele, eu olhei aqui É de 138 dólares Eu fiz a conversão aqui já Fica em média de 480 a 500 reais O que é muito barato Muito barato mesmo Com a cópia super clonada Dos atuais consoles que a gente temos Que é o PS4 e o Xbox One Velho É um console de... De coisa que a gente tem que rir É uma piada isso, tá ligado? É um console que a gente tem que ver como uma piada E engraçado que os desenvolvedores disso Eram ex... Ex funcionários Tipo... Ex funcionários de empresas tipo a NVIDIA Que participou da produção desse console E esse console também Pra quem não sabe Ele é chinês Vai saber o que é que dá na cabeça O chinês, velho Porque, tipo... É a China Não é novidade a gente ver coisa bizarra Assim da China Porque a China é cheia de fazer coisa Copiar... A China é cheia de copiar as coisas A China é cheia de inventar coisas esquisitas Tipo... Mano... É engraçado demais esse console, velho Velho... É incrível, velho Parece que, tipo... Não teve nem... Nem a... Nem a capacidade de querer criar Ou inventar um modelo pro console, não Eles já chegaram e pegaram na cara dura O modelo do PS4 O formato Mudou ali quase nada Praticamente Pegou o controle do Xbox One Copiou nesse console E o sistema dele Como ele funciona É basicamente um sistema Android Que... Sei lá Deve ser, tipo... A gente compra lá Compra onde? A gente baixa os jogos de graça Lá na PlayStorm Não sei se é assim Eu acho que é, né? Porque é Android Daí você conecta a internet nele Você baixa os jogos de celular Como se fosse de celular No... No console Daí você joga no controle Na sua televisão É um negócio tipo isso É uma coisa... Né? É uma coisa bem estranha, né? Da gente se ver Se isso chegar aqui no Brasil, velho Pode ficar com o pé atrás Todos nós Que esse console é, mano Tá muito... Tá muito copiado E aqui, galera Ainda fala o seguinte, ó Ainda fala como é que ele funciona De configuração Esse console De acordo com as informações Dos desenvolvedores Ele vai... Ele virá com 2 GB de memória RAM 16 GB de memória Conexão USB 2.0 e 3.0 E um slot que vai vir nele Para a entrada de cartão micro SD Aquele cartãozinho micro SD, sabe? Que a gente coloca em câmera Então, vai ter entrada Para colocar cartão micro SD De até 64 GB Para aumentar a expansão do console O sistema... É sistema operacional Android 4.4.2 E pode ter atualizações Nesse... Nesse Android aí E... Como ele é de... De sistema Android Não precisa de tantos GB Assim, porque é jogo pequeno É jogo leve Então vai suportar tranquilo Se você pôr um cartão micro SD De 64 GB, por exemplo Que nele tem essa expansão Você ia conseguir basicamente Colocar um monte de jogo Lá dentro Aquele jogo celular, sabe? Então, você ia colocar um monte de jogo Lá dentro Você ia jogar no controle Na sua TV É... Mais uma coisa doida aí Que foi inventada pela China Né, galera? É... A gente tinha anteriormente Essas coisas De cópias de consoles Tipo Playstation Xbox Que nem é o caso do Polystation Né, tinha Polystation 1, 2, 3 Que copiava o Playstation 1, 2 e 3 Teve aí o Xbox Station também Que eu vi essa merda Também até no mercado livre Então, agora na nova geração Tá rolando esse Né? Que é o Tomorrow F1 Hum... Por que não colocaram É PS1 Tipo, por que não colocaram PS1 logo, né? Já que é pra fazer Tão na cara dura assim Mas é isso Então, galera Basicamente queria comentar Com vocês hoje Sobre esse console Deixou vocês informados Vou deixar a matéria aqui Na descrição Quem quiser ver Aquele que não gostei Quem curtiu a matéria Quem curtiu o vídeo Na verdade E é isso então, galera Vídeos novos dias Valeu Falou E... Fui!